A ONG Ambiental Antiga CARU, Associação de Catadores Anônimos de Resíduos Urbanos, passa por um sério problema. Os 18 trabalhadores estão, nos últimos três meses, trabalhando cerca de 50% do tempo que deveria ser trabalhado. Ou seja, das oito horas diárias, apenas quatro são trabalhadas. O motivo? A falta de material reciclável. De acordo com Maria Odete, presidente da ONG, por conta dos catadores de Rolândia, os materiais recicláveis recolhidos pela Sanetran diminuem e muito. Em um dia normal, antes, cerca de cinco caminhões chegavam ao barracão. Hoje, apenas dois, e há dias onde apenas um caminhão é descarregado. Bom, a gente está passando que, quando os lugares que a gente faz a coleta seletiva, que é para a vipa ambiental, que tem as pessoas que trabalham e dependem disso daí, o material caiu muito. Caiu por quê? As pessoas pegam, as pessoas carinheiros, pegam, vai na frente da Sanetran, catando papelão, latinha, pet, e só deixa os restos para a gente. Aí, o que acontece? Quando a Sanetran, eles respeitando os lugares que a Sanetran faz, para trazer para a gente, a gente tinha três, quatro viagens de reciclagem no dia, hoje nós estamos tendo uma viagem, em 18 ou às vezes 12 pessoas, tem três horas de serviço no dia, nós vivemos de produção, nós vivemos do reciclado, nós temos muita coisa para pagar, nós temos que respeitar, temos que prestar conta, e, no entanto, caiu muito o nosso material, porque se continuar desse jeito, nós não temos condições de trabalhar. como que nós vamos viver? Nós temos uma meta, nós temos que cumprir oito horas de serviço, nós estamos fazendo três horas de serviço. Porque não tem material para dar trabalho para os funcionários. Não tem material, e essas pessoas, vai no dia que a Sanetran tem que fazer a coleta, para trazer para cá, que foi um direito que a gente adquiriu, porque a gente tem que fazer documentação, a gente tem que prestar conta, a gente paga a INSS, faz tudo direitinho, conforme, tanto o governo como a prefeitura exigiu, para ter esse direito. Aí, no dia que a Sanetran faz a coleta, vai essas pessoas, chega no saco da reciclagem, abre, tira o papelão, apete o alumínio, que é do interesse deles, de valor superior, e deixa resto. Resto quer dizer, coisas que têm preço mínimo, que não dá para a gente fazer salário. Então, é onde que cai muito material. De acordo com o Rodrigo Cruvinel, gerente regional da Sanetran, empresa terceirizada para o recolhimento de lixo doméstico, galhos e recicláveis, o trabalho tem sido realizado, e a fiscalização depende da Prefeitura Municipal de Rolândia. Cruvinel informou que o recolhimento caiu. Antes, cerca de 80 toneladas eram recolhidas por mês. Agora, cerca de 60 toneladas são coletadas. A Sanetran foi contratada para fazer o processo de coleta seletiva da cidade. Então, foi montado, itinerado, juntamente com a Prefeitura, e passa de porta em porta nos dias pré-determinados. Então, a função da Sanetran, perante o contrato de Rolândia, da Prefeitura de Rolândia, é fazer a coleta e levar para a Caru. Bom, em relação a essa fiscalização desses autônomos, que também passam pela cidade recolhendo esse tipo de lixo, como é que a Sanetran trabalha em cima disso? É de responsabilidade da Sanetran fazer essa fiscalização? Não, não é de responsabilidade da Sanetran. A Sanetran tem visto isso e tem comunicado à Prefeitura que é a responsável por fiscalizar esse pessoal. Então, como a gente está na rua, está trabalhando, a gente percebe que está acontecendo isso e tem passado a informação para a Prefeitura. E a Sanetran e a Caru, elas trabalham em conjunto como? Como que foi feito esse acordo aí entre os dois órgãos? Na verdade, o acordo é a Prefeitura com a Caru, né? Como a Sanetran foi contratada pela Prefeitura, então, o acordo é a Prefeitura e a Sanetran. A função da Sanetran é só levar para a Caru, que é a Caru que vai fazer toda a parte de segregação e a revenda do material. E hoje a Sanetran, ela consegue atender todos os bairros do município? Como que tem sido esse contrato com a Prefeitura? Hoje, 100% dos bairros são coletados, tanto na coleta domiciliar quanto na coleta seletiva, seguindo o itinerário de serviço que foi programado junto com a Prefeitura. O que é a responsabilidade da Sanetran fazer recolhimento no nosso município? E quanto é a quantidade disso? Atualmente, a gente tem o contrato de coleta domiciliar, a coleta de galhada e a coleta seletiva. O que a gente tem anotado que diminuiu foi realmente a coleta seletiva por causa desses catadores. E a gente estava trabalhando em torno de 80, 85, em média 85 toneladas por mês. E sentimos já no último mês para baixar para 69 toneladas. A Prefeitura Municipal de Rolândia não possui um órgão responsável por esse tipo de fiscalização, deixando assim o lixo à mercê para quem quiser realizar o seu recolhimento. Também não existe leis específicas para quem possa ou não realizar a coleta dos mesmos. Deste modo, não há proibição para as famílias que trabalham com reciclagem, mas por conta da falta de fiscalização e desorganização do poder público, muitos são prejudicados.